Minha irmã, é fundamental a cada dia, em 2023, nós pedimos à espiritualidade que, olha, proteja o nosso lar, viu nossa irmã? O nosso lar, porque nós sabemos que quando nós temos um lar estruturado, a gente consegue raciocinar melhor, consegue refletir, os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente coloca ali, no nosso lar, é onde nós planejamos todas as situações que nós devemos estar aplicando fora. Então, quando a gente tem um lar estruturado, a gente consegue ter paz no nosso lar. E quando você tem paz no seu lar, você consegue, olha, superar todas as dificuldades e adversidades que acontecem fora do seu lar. Por isso, a cada dia, em 2023, peça a espiritualidade, proteja o meu lar, que a espiritualidade em 2023 possa, olha, brindar o meu lar de paz, alegria, felicidade e proteção. Pedindo sempre isso, meu irmão. É interessante e importante você aplicar ali no seu lar, olha, incenso de sete ervas, viu? No seu lar, você compra um bom incenso de sete ervas, passa ali, uma vez por semana, pedindo a espiritualidade, olha, que traga paz, que traga paz, que traga paz, que não deixe que nada venha de negativo, venha entrar no meu lar. Viu, nossa irmã? Esse é o procedimento. Porque quando nós temos um lar ali de paz, um lar brindado, a gente consegue raciocinar, e a carta da mulher, somando, tomando frente, agindo para fortalecer a cada dia a união no lar. É fundamental tomar a frente nessas ações, nos procedimentos, para que o lar tenha paz. Sim, quando ver que determinadas coisas não estão bem, chame todo mundo, gente, vamos conversar, vamos ver as ações, vamos ver quais são os procedimentos que nós devemos estar aplicando. Porque quando você tem um lar equilibrado, você consegue atingir planos maiores. Porque é todo mundo conversando, um lar harmônico. Quando você chega, você tem paz, você consegue fazer do seu lar um lugar de alegria. Por isso que é importante pedir à espiritualidade, traga a cada dia a alegria. Traga a paz, porque a espiritualidade tem visto a tristeza, que muitas das vezes tem atingido aí a sua vida. Mas a espiritualidade é aquela que transmuta a tristeza em alegria. Comece a aplicar isso, o incenso de sete ervas, pedindo a espiritualidade para transmutar, pedindo a espiritualidade para blindar, pedindo a espiritualidade para trazer a cada dia mais e mais a paz. E que toda a energia de tristeza possa ir para bem longe do seu lar, para bem longe da sua vida. E que em 2023 você possa atingir tudo aquilo que você precisa e merece. Viu, nossa irmã?